Olá, queridos do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Isso mesmo, novamente estamos aqui para fazer mais uma aula bem gostosa de arte e continuar falando mais um pouco a respeito de música do Brasil. Professora Denise, eu estou adorando essa unidade. Mas é uma unidade gostosa, não é? Muito legal, eu espero que vocês também estejam gostando de conhecer as várias musicalidades brasileiras. Bom, retomando um pouquinho, porque funciona daquilo que a gente vem falando já desde a semana passada, a gente falou que como nas artes plásticas, o Brasil, antes dos portugueses chegarem aqui, já fazia música. Aliás, a gente fazia música desde lá das cavernas, não é? Nesses cavernas, pelas escavações, já encontrava uns instrumentos, então você vê que a turma já fazia musiquinha, cantava e dançava já lá atrás. Isso mesmo, depois a gente sabe que os índios também faziam música e daí aqui, não é, professora? A gente tem muitas tribos no Brasil, o Brasil é enorme, então cada tribo tinha a sua musicalidade, a sua forma de fazer, os seus instrumentos. A gente tem uma cultura, a cultura de um povo, aquilo que a gente sempre fala. Pois então daí, os portugueses chegaram e trouxeram a música europeia para o Brasil. A gente teve uma mistura de influências. Devemos, teve as influências porque vieram os negros também, trazendo os como ensinavam para trabalhar para cá. E eles trouxeram também um pouco da cultura, do conhecimento deles. E aí a gente fez aquela misturada, português, índio, mais os negros. E a gente acabou tendo lulu, o choro, o machixe, até que a gente chegou no samba. O samba, aquele ritmo bem gostoso. A gente apresentou para vocês o Noel Rosa, que foi um músico muito importante brasileiro nessa área do samba. A gente falou um pouco do Pixinguinha também, né? Pixinguinha e a música carimosso. E a música carimosso. Todos esses vídeos que o nosso negros sugeriu, nós vimos na última aula. É bota. Isso. E agora, a gente está pegando essa linha do tempo. Então, a gente está vindo, né? Dunduma, xixi, choro, samba. E a gente vai passar para a bossa nova. Bossa nova. O ritmo gostoso. Nossa, a música brasileira evoluiu de uma forma muito gostosa, né? Sim. Ritmos muito bons. Isso mesmo. A bossa nova nasceu, então, na década de 50. A bossa nova é essa música que tem um batuque mais calmo, um modo ritmo de samba, um modo de samba. cantar um pouco mais devagar, mais causado. Mas, ao mesmo tempo, é um ritmo gostoso. E a bossa nova explodiu, né? Bom. A bossa nova já existiu. Os rádios começaram a tocar. Os principais representantes da bossa nova, João Gilberto, Vinícius de Moraes e Tom Julinho. E gravou o disco, tocou no rádio, o Brasil todo ficou conhecendo. Só que a bossa nova fez tanto sucesso, tanto sucesso, que ela não ficou só no Brasil, sabia? Ela espalhou para o mundo inteiro. Exatamente. Isso que eu ia falar. Na verdade, a bossa nova teve influência americana, mas ela também influenciou, não só nos Estados Unidos, mas depois o mundo todo conheceu. A bossa nova todo conheceu. E tem uma música da bossa nova, que é a música mais tocada no mundo inteiro, até os dias de hoje. Hoje, vocês sabiam? Qual será? Qual será? Qual será? Qual será? Garota de Ipanema. Garota de Ipanema. Garota de Ipanema, ela foi gravada por muitas pessoas. Ela foi gravada nos Estados Unidos, com o Fran Sinatra e Tom Julinho. Ela foi gravada na França. Ela foi gravada em francês, em inglês. E olha só. As vezes a gente dá uma viajada, a gente sai por aí e eu já ouvi a garota de Ipanema sendo tocada em saxofone na frente da igreja da Sagrada Família, em Barcelona, na Espanha. Nossa. Estava atravessando uma rua lá no Lueca. Tinha um rapaz tocando Garota de Ipanema no violino. Nossa, ficou muito bonito no violino. Eu não tinha ouvido. Você entra no elevador, tá tocando Garota de Ipanema. Sem contar que as vezes vários filmes americanos que passam no cinema, a turma entra no elevador e tá tocando Garota de Ipanema no filme. Exatamente. Então é uma música que foi gravada na década de 50 e que foi sucesso até hoje no mundo todo em inúmeras versões. Olha só gente, que incrível. Foi o Brasil ali fazendo música, levando música pro mundo inteiro. E a Garota de Ipanema é considerada uma das mais famosas no Brasil, uma das músicas mais famosas. Ela está na lista da revista americana Times com uma das melhores canções populares do mundo. Do mundo. A Garota de Ipanema, nossa música brasileira é do mundo. Exato. Olha só que sucessão que fez esse ritmo, né? Exatamente. E bom, a gente já falou, mas só pra frisar, tem um nome muito importante na moça nova que é o João Gilberto. Um músico, ele foi muito importante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque ele faleceu faz pouco tempo, né? Faz tempo que ele faleceu. Ele tem uma filha também que é cantora, que continua cantando, é Bebel Gilberto. Isso mesmo. E o João Gilberto, normalmente o show era entre o violão e a prótéria. Ele tinha um jeito de cantar baixinho, né? Isso. E ele cantava essa música que está falando aqui no nosso livro, que é o Chega de Saudade. Dá uma olhadinha lá no YouTube. Vai lá pesquisar, Chega de Saudade. É gostosinho de ouvir aquele barulho do violãozinho. Uma vez. Tocando nota por nota. É, exatamente. Bom, então, depois da bosta nova, a gente começa a desenvolver uma nova vertente da música chamada MPB. O que é MPB, professora? MPB é a abreviatura dos festivais que tinham de música popular brasileira. Música popular do povo, que o pessoal estava ouvindo, estava cantando, e do Brasil. E aí surgiu a MPB. Esses festivais que aconteciam de MPB eram tanto para despertar novos cantores, como novos compositores e novos músicos. É mais ou menos assim o The Voice. O The Voice foi dar uma melhorada. Mas o The Voice, a gente teve a pessoa cantando bem. E esse, além de cantar bem, era cantar canções novas. Composições novas, né? E era assim um ginásio. Imagina assim, tipo, quase um maracanã. Um ginásio, um estádio. Cheio de gente. E lotava. Tinha gente que ficava para fora. E aí as pessoas eram chamadas para apresentar as suas músicas, as suas composições. Aquilo que o povo que estava assistindo gostava, aplaudia, virava sucesso. E às vezes tinha algumas que eram sucesso até antes da apresentação dos festivais. Você sabia disso, professora? O que? Eu não sabia. É. Olha só, então essa MPB, ela se desenvolve na década de 60. Isso. É a mudança, né? Do Bossa Nova, a gente vai para o MPB. Ah. E tem nomes como... Bom, eu acho que os pais de vocês conhecem, né? Essa geração que foi dela, nossa geração da professora. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza já também tem ouvido, né? Caetano Veloso, Chico Buarque. Gilberto Gil. Gilberto Gil. E Luiz Regina. A Rita Lee, ela da Bandas Mutantes, também é dessa época. Exato. Eram muita gente boa. Geraldo Vandré, Jair Rodrigues. Eram todos nomes que ficaram extremamente famosos no Brasil todo após essas apresentações dos festivais. Ah, esses festivais eles eram transmitidos ao vivo na TV. Olha só, gente. E nessa época não tinha internet? Não, não tinha. Então, o jeito de ouvir música era um jeito muito diferente. Então, o que tocava na TV e nos rádios era aquilo que fazia sucesso no Brasil inteiro. A gente não tinha, tipo, a internet, não tinha os programas de música e nem os de vídeo. Então, pra ouvir a música que você queria, você ficava ligada no rádio, esperando tocar aquele sucesso. Ou então, você ia na loja e colocava um disco, né? Exatamente. Em disco, pessoal. Lembra que você teve um disco? Uma bolacha. Eu não sei, bom, não sei se vocês já ouviram um disco, mas é aquele bolachão que a gente chama, né? Grandão, preto, de vinil, que a gente colocava na vitrola, colocava a agulhinha pra tocar e um disco... E um disco rodava e tocava. Gente, a água quase tocava. Exatamente. Bom, então, gente, aqui na página 58 a gente tem a imagem do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. Figuras importantíssimas pra ele ter. Vocês podem acompanhar com a gente. E daí, professora, a gente vai falar sobre um ritmo, bom, que tá aí também, um ritmo brasileiro, que tá aí, um ritmo antigo. Eu acho que a gente pode falar que talvez a época deve também, né, professora? Ah, sim. A grande clarença. É, sim. A arte é uma coisa que ela contamina. E ela vai surgindo novos movimentos, novos estilos. Sempre as roupas junto com outros, outros chamam sequências. E o fomó, que é esse assunto que a gente vai falar, esse novo, esse estilo musical, ele surgiu praticamente no mesmo tempo que estava explodindo a MPB. Só que ele foi explodindo lá na região nordeste, sabe? E daí, aos poucos, ele foi espalhando pro Brasil todinho. Exatamente. Olha só essa imagem da 59. Vocês identificam essa cultura nordestina? Daí, dá pra gente ligar no chapéu, no vestimento que eles usam. E nos instrumentos que são característicos do forró. Que é a zarumba, que é esse tambor aqui, o primeiro menino tocando. A sanfona e o triângulo, que é aquele instrumento que a professora Milena toca. A professora Milena toca bem que não. Eu sou a caixinha de fósfora, não me esqueça. Não, gente. E o forró, ou o forró, na verdade, a gente chama de forró vários ritmos que estão dentro dessa... Isso. Desse globa, né? Exato. E é possível dizer que o forró é uma caixa grande de sapato. E daí, a gente tem um baião, um chote, um chachado. São caixinhas menores que cabem dentro dessa caixa grande de sapato. Exatamente. São ritmos diferentes dentro dessa caixa do forró. A gente tem um artista que é referência nessa área do forró. Que ficou conhecido também, bastante, no Brasil inteiro. Que é o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Inclusive, o Luiz Gonzaga se apresentava tocando a sanfona. E com esse tipo de chapéu no vestido, sempre, né? E ele apresentava sempre sorrindo. Ele sempre estava feliz nas apresentações. Cantava muito bem, né? Super. Ele era considerado o rei do baião. Ele ainda é. Ele está dançando mais aqui na terra com a gente. Ele ainda é o rei do baião. E olha, eu tenho certeza que vocês conhecem uma das músicas mais famosas. Normalmente, quando a gente aprende a tocar flauta, a gente toca uma das músicas dele. Qual que é? Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. OK, você quer se apresentar? Num céu boião. É PEDRO RÁ talking e toca uma Dasbud. O que é que é um presente do baião? Não é bom! Encontro aqui. essa música. Mas acho que só gostava em nome direitinho. É, pode ser gente, chama Asa Branca essa música. Isso. E bom, é isso, o Luiz Gonzaga veio do Nordeste, foi ele que trouxe o forró basicamente para o Sudeste. Começou a tocar no Rio de Janeiro, começou a ficar famoso, antes ele começou a tocar em bares, em lugares da Nordeste. Músculos famosos, né? Eles começam tocando barzinhos, aí alguém gosta, a música vai pro rato, eles iam pra TV e pronto. É, é isso aí. Bom, professora, eu acho que por hoje é só, a gente vai deixar uma tarefa muito legal pra vocês. Ai, que feliz! Não é, Diana? Na página 60, vocês podem abrir aí pra acompanhar com a gente. Paixão 60, vamos descobrir. Bom, olha só, no Brasil também existe um tipo de música que chamamos de música clássica ou erudita. Normalmente, associada à música europeia, produzida entre o século 18 e o 19 e pode ser tocada por orquestras sinfônicas, pois o geral possui uma notação musical registrada em partículas musicais. Bom, a gente vai pedir uma pesquisa de dois nomes dessa música clássica erudita. Brasileira. Brasileira, exatamente. Um nome é o Carlos Gomes, que fez um trabalho incrível, não é, professora? Foi um músico bastante importante também nessa área aqui no Brasil. E o Vila Lobos são dois nomes, então, dessa arte clássica. Isso. Aí a pesquisa pode ser feita nesse espaço do livro mesmo. Nada extenso, nada longo. Pode seguir seu roteirinho ou responder aqui. Vocês podem escolher. Dá uma olhadinha quem foi Carlos Gomes, dá uma olhadinha quem foi Vila Lobos, né? E eu quero que vocês acharem que, ah, gostei mais desse, eu simpatizei com esse, ah, esse daqui é mais bonitinho. Vocês escolhem qual dos dois vocês gostam mais para estar fazendo a pesquisa aqui no livro, porque nós vamos conversar e corrigir isso daqui na nossa próxima aula remota. É isso aí, pessoal. Então, ficamos assim, nos encontramos na nossa próxima aula remota. Isso. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, tchau com vocês. Até.